Fala galera, começando mais um vídeo. Pra quem assistiu o primeiro vídeo, né, eu tô mudando aí, tentando mudar o conteúdo da EBTV, fazer uma coisinha mais voltada aos conteúdos antigamente, né, os conteúdos de antigamente. História de motivação, superação, vamos contar, né, desde, por exemplo, a história do Maisena, que é um cara lá que chegou, a gente conheceu na academia, ajudou ele a chegar nos palcos, realizar o sonho de chegar nos palcos, e a gente quer trazer essa essência de novo, né, essência de superação, de motivação pra galera que assiste o canal da EBTV, que era não essência antiga e depois começou a virar mais novela, mais moção maromba, mas a gente também tem que voltar a esse conteúdo, que eu acho que é o que vale a pena, ajudar pessoas, né. Então, pra quem não conhece, esse daqui é o Alexandre, né, Alexandre? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aparecendo aqui pra conhecer um pouco a minha história, tô muito feliz pela essa honra e pela essa oportunidade, né. No vídeo anterior a gente foi lá na casa do Alexandre e mostrei a casa dele, mostrei a esposa dele, os filhos, o cachorrinho, a cachorrinha, né, e tamo falando aqui, né, porque o cara é atleta, tem um puta shape aqui, né, esse shape aí você falou que tem um coach cuidando, né, isso, você tá há quantos anos treinando mesmo, de fato? Treinando mesmo, já praticamos a circulação desde 2007, né, agora... Direto, tá direto? Não, não, já passei dois anos sem treinar, agora nessa questão de entrar no fisiculturismo, só tem um ano, um ano, de dois a um. A gente mostrou o troféu dele, mostrou o troféu dele lá na casa dele, e a gente veio aqui, aqui é o trabalho dele, ele trabalha com marcenaria, né, o que você faz lá? Então, eu trabalho, eu tenho, a minha profissão mesmo é controlador de acesso, só que com essa pandemia, a empresa que eu trabalhei, trabalhava, desculpa, ela mandou toda a área da segurança, a área da portaria e a área da limpeza embora, e toda vez que eu tô desempregado, o que é que acontece? O dono da marcenaria, que é o seu Nivaldo, ele sempre me acolhe, né, tô desempregado, falei, Nivaldo, tem como dar um trampo aí uns dias? Ele falou, pode vir, pode passar uns dias, a gente paga você, e toda vez que eu tô desempregado, eu sempre venho trabalhar aqui com ele. É assim, galera, a gente tava até conversando na casa dele, que o trampo, o bodybuilder, né, é o cara que trampa com o corpo, né, o corpo tem que ser a prioridade, se o corpo danificar, você tá perdendo o seu trampo, entendeu? Então, queira ou não, é que a marcenaria, ou você tá aqui, né, arranca um dedo aqui fora, que dá pra fazer. Acontece esse dedo aqui, Luiz Dominginho. Ah, você tá louco. Só arrasta aqui assim, ó. E como que é, o que você faz aqui? A gente faz um molde planejado, né, apartamento, empresas, escritório, residências. É um trampo pesado assim? É um trampo pesado, porque a gente pega o colt de paletes, é lá em casa, a gente pega uma chapa de 3 metros, por 2,90. Então, ela é um pouco pesada, que a gente pega, joga na máquina, coloca a medida correta ali, a gente quer fazer guarda-roupa. Guarda-roupa de profundidade, é 50 de profundidade, e 2 de altura. Então, a gente corta a largura por 50. Mas você tava falando pra mim, que você vai na casa da pessoa também, montada. Isso, a gente sempre vai lá, a gente vai lá, faz o orçamento, o Univaldo, que é o dono da macinaria, ele é o desenhista, ele é o projetista de todo o orçamento que a empresa produz. Hoje mesmo, tem dois funcionários que tá naquela casa que eu te falei, que é lá no condomínio, que você me ligou na sexta-feira, eles tão lá montando o guarda-roupa da filha e da cliente. Então, esse é o tipo de trabalho que eu faço. Que bacana. Montar móveis planejados. O espaço aqui é bem legal também, né? Mas você fica aqui... Só que agora tá ficando pequeno. Por quê? Estão pequeno? Porque apareceu 2 apartamentos pra gente fazer. Então, vai precisar de um local maior, né? A gente já alugou, o dono da macinaria, que é o Univaldo, ele já alugou outro local, que é maior, pra caber mais móveis. Então, vai ser bastante trabalho nesses 3 meses em diante. Tem quantos funcionários aqui? Tem 4. 4 funcionários? É você e mais 3. Mais 3. Que bacana. É, eu não manjo nada isso aqui. Aqui, ó. Aqui são todos os projetos que a gente já fez. Aqui são projetos de residência. Aí você manja mesmo? Manja, manja. Como eu te mostrei, todos os móveis que tem na minha casa foi o que fiz. A cozinha, a roupa, a cama do meu filho, o espalhão da sala, o espalhão do quarto. Mas isso aqui não é quem trampou com... design de interior, alguma coisa assim, ou é, sei lá, arquiteto, né? O Univaldo é ele que faz os desenhos. Mas você tá fazendo também. É. Você tá aprendendo. Não, eu sei, eu sei. Porque aqui ele me passa, eu sei que aqui é o guarda-roupa, aqui é a cama, que diz, desculpa, aqui que é o guarda-roupa. Aqui é o painel do guarda-roupa e o guarda-roupa também aqui. Aí tem as medidas certinhas, tem todas as medidas. Você sabe o que fazer. Ele fala as medidas, eu coloco na máquina as medidas corretas, com o metro, né? Esse é o material de trabalho. Eu faço as medidas e... Onde você esquenta a sua marmita aqui? A marmita, ele esquenta na casa dele, que é o Niel, que é o funcionário que trabalha aqui, ele mora aqui do lado. Ah, você vai lá e esquentar a marmita. Ele vai e esquentar pra mim. E o banheiro que eu tomo banho, eu dou pra cadeia. E como que tá a sua alimentação lá agora? Coisas básicas, né? Que é arroz, frango e brócolis. É isso aí que eu como. É essencial. E o arroz. E o ovos. Tá pronto, cara. Traga a receita, ó. Traga a receita. É veneno, cara. Eu tô zoando. Não, não vou mentir, né? Ó, eu falo, a galera já amizou por eu falar isso, mas eu falo. É, pra ter o shape aí de atleta, é dieta, é veneno, é suplemento, é cardio, é treino, tem que ter tudo. Não adianta ter só os venenos, não adianta ter só o suplemento, não adianta... Não adianta. É, sabe? Tem a galera que quer tomar veneno e não quer nem treinar. É um conjunto. Não, e tem pessoas que começam a treinar e a primeira coisa que ele quer fazer é ele nem conhece o corpo, ele já quer tomar as paradinhas. Médio, eu treino há três meses, preciso de uma motivação aí, preciso de um patrocínio. eu falei, caralho, o moleque treina há três meses, tem 18 anos. E você recebeu bastante dinheiro. É, recebeu esse tipo de mensagem. Pô, o cara aqui, ó, tem 35 anos, você já teve patrocínio, assim, de uma marca grande, chegou e falou, vamos somar junto. Eu tenho um amigo meu, que um dia eu tava treinando e ele montou uma loja online, que é a Snipes Suplementos, e ele chegou com esse novo projeto, falou, ó, vou te ajudar, vou te patrocinar. Mas qual, o que ele ganha com isso, te patrocinando? Não, ele não ganha nada, ele falou assim, eu vou te ajudar. Então, só isso. É uma pessoa que eu agradeço bastante, né? Agradeço bastante a ele, que é o Rodrigo, né? Tá, e suplemento, né? Que você ganha. E suplementação. Que você ganha suplementos. Eu ganho sempre o Whey, BCAA, são as coisas básicas que eu uso, né? Mas, galera, tipo, pra você pôr um shape, pra você ser um bodybuilder, subir no palco, ganhar tudo, não, é só o Whey, né? É uma ajuda. Pra quem não tem nada, quem não ganha nada, quem, tipo, receber um Whey aqui, é uma grande ajuda já. Isso é louco. Só que não é a única coisa que precisa. Você precisa ter uma empresa que vai, como que você tava falando lá, que você pegou todo o seu salário, né? Foi durante cinco meses, peguei todo o meu salário que eu ganhava, e investi em mim. E quem cuidava da água... O que você gastava? O que você gastava? Eu gastava com alimentação, com a dieta, com o meu coach, né? Que eu também paguei ele. Ah, você tá pagando coach. É, não. Na minha preparação, ele me ajudou. Eu falo assim, na minha preparação mesmo, ele chegou, vou te ajudar, eu pensei que era até brincadeira. É porque eu tenho uma história bem chata do primeiro campeonato que eu ia participar. Que eu perdi o trampo, e o cara que me treinava, que foi o primeiro, é simplesmente, o que que ele falou pra mim? Eu nem conheço esse campeonato. Então, você pode ir, mas não use meu nome. Porque eu nem conheço esse campeonato, porque a gente tava se preparando, foi, a gente tava se preparando pro campeonato da FBB, que ia ser em abril. Só que eu perdi o trabalho, que foi na época que as empresas estavam mandando todo mundo embora, teve aquela queda na bolsa. E eu falei pra ele, ó, não vou competir porque eu perdi o trampo. Só que no mesmo mês, dia 17, ia ter o da Uaba, que ia ser em Osasco. Eu falei, e tal pessoa, não vou citar nomes, né? Tal pessoa, eu posso competir nesse campeonato? E ele falou, eu nem conheço esse campeonato, e se você for, não use meu nome. Então, o que que você pensa, nessa média? Se eu tô te treinando, qual é o meu ponto de vista? O meu maior orgulho, eu te ganho e falo, o Santos Estevola é meu coach, entendeu? Ele me ajudou a me preparar, aqui, tá me ajudando, e o orgulho dele também, eu quero que seja eu, com shape, né? Mas eu fiquei muito chateado, não competi no primeiro, mas fui competir nesse, e depois desse dia, eu abandonei ele. Fui sozinho, um amigo meu me pintou, que é o Luiz, me pintou, ele levou eu de moto, ele comprou minha alimentação pra comer lá no campeonato. Mas é isso que a gente tava falando, galera, o salário dele pega, vai comprar tinta, vai pagar o ingresso pra competir, que você tem que pagar pra competir, não é barato, né? Não é, né? Eu não sei quanto você pagou no seu campeonato, mas vai, um Olympia aí, é 600 reais, né? 600 reais, o Arnold eu não sei quanto que é, mas porra, se você vai competir em duas categorias, 600 mais 600, entendeu? Aí é foda, né? Pintura, alimentação, veneno, às vezes você precisa de passagem, hospedagem. Isso, então no último mês foi mais ou menos isso, né? Quando eu cheguei lá no Arravo Brandão em Curitiba, eu fui fazer minha inscrição e eu só tinha pagado uma categoria, que a minha categoria é altura e peso, né? Que é o clássico. E quando eu cheguei lá, a mulher falou, você quer fazer outra categoria? Eu falei, quanto é? Ela falou tanto, eu falei, não, não tem como, porque eu já, como eu te falei, a gente alugou um apartamento lá durante três dias, como eu falei, foi todo o dinheiro do meu salário, que eu investi em mim, né? Eu tinha pagado pintura, eu tinha comprado a sunga lá, então quando o cara perguntou, deu vontade, mas eu não tava com a grana no dia, né? Não tava com o dinheiro, que eu tinha que passar três dias. Então esse é um pouco a minha história. Tá. Dá uma pausinha aí rapidinho, deixa eu ir ali no carro. Ó, cortei o vídeo aí do nada, porque eu falei, putz, tem que correr lá no carro, tem que pegar um presentinho aqui que a 3VS, né? Tava dando pra você, né? Pô, né? Tipo, não é nada, né? Tipo, pra 3VS isso daqui, mas pra pessoas, assim, que tem um sonho de competir, de fazer as coisas, né? Que era uma grande ajuda. Eu, quando eu comecei, galera, quando eu comecei na Ebitv, eu recebia suplementos, sabe? Eu não recebia dinheiro, então eles me pagavam com um eizinho, tal, você produzir um vídeo legal, deu um milhão de visualizações, toma, ele me pagava com um eizinho. Mas era gratificante pra você? porra, muito obrigado, sabe, cara? E assim, aí eu pegava, né? Eu fazia bastante vídeos, ia ganhando um, dois, três, três, eu vendia, né? Eu vendia e tirava um dinheirinho, eu pegava um pra mim, que dura um mês, e os outros eu vendia e conseguia tirar um dinheirinho do mês aí, e foi assim, começar até a acreditarem no meu trabalho aí, acreditarem que o... E sabe, isso daqui é pra você. Muito obrigado, muito obrigado, 3VS, pela sua ajuda. Eu só tenho a agradecer, né? Mais uma vez, por essa oportunidade de vocês estarem acreditando no meu trabalho, e eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar, e vou mostrar pra vocês que eu tô aqui pra ficar. E eu espero que isso daqui seja, é, né? É uma sementinha, né? Tipo, pra você, sei lá, continuar no seu sonho, pra você, sabe, buscar mais, né? Um Ei não é, não é só com o Ei que põe o shape, não é só com o pré-treino que põe o shape, você precisa de um... vai, queira ou não, empresas que acreditem no seu sonho, né? Não é só você que tem que acreditar, você tem que fazer as outras pessoas acreditarem também no seu sonho. Então, eu espero que isso daí seja uma motivação a mais pra você, né? A gente, eu quero fazer um convite também pra você ir lá na Mansão Maromba, né? Conhecer o Santo Estevam, conhecer a galera lá. Obrigado. Mandar um treino na academia lá. Vamos lá, tenta colar lá amanhã, se você conseguir, né? Eu vou gravar, galera, pra postar no canal da Ape. E a gente tem mais histórias lá, o estado que a 3VS tá buscando. Galera, o Instagram, eu tava falando pra ele, o Instagram é o currículo de vocês. Pra quem quer trabalhar com shape, quem quer trabalhar na mídia fitness, né? O YouTube, precisa ter um Instagram, pelo menos. Eu falei assim, pô, eu achei ele pelo Insta, eu falei, não, eu nem vou lá, porque o cara tem cara de bandido, né? Só a cara mesmo, só a cara. Mas aí eu vi lá um vídeo ou outro dele, fazendo pose, brincando, tiktok, fazendo voz, eu falei, pô, o cara é de boa, né? Tem uma cara de bravo, mas o cara é de boa, vou lá. Entendeu? E assim, a gente olha pelo Insta, então tem galera vindo de outros estados aí, que a 3VS já viu pelo Insta lá, chamou do Rio e tal. Tem outro cara que eu também vou na casa essa semana, você vai lá na Mansão Marombo, a gente já vai apresentar você pros caras lá, e assim, a gente vai tentar formar um timezinho novo aí também. Então é isso aí, espero que seja uma... Mais uma vez, Médio, muito obrigado pela oportunidade. eu só tenho a agradecer mais uma vez a você e a todas as pessoas que estão envolvidas nesse novo projeto, e obrigado de verdade, mano. Eu espero que isso daí dê uma motivada pra você, seja um comecinho de alguma coisa grande, né? Então é isso aí, prazer, Médio. Prazer e obrigado, hein, galera. Tchau.